E quebro o silêncio, te busco encontrar Chamo o seu nome, vem me amar Te sinto ficar, do começo ao fim Um anjo na vida que só sei amar Essa é você, olhar de menina, alma de mulher Que vive em meu querer Essa é você, olhar de menina, alma de mulher Que vive em meu ser E assim eu te sinto, te tenho pra mim Amor presente que não vai ter fim E assim eu te sinto, é tudo pra mim Meu bem querer, desejo no meu viver Essa é você, olhar de menina, alma de mulher Que vive em meu querer, que vive em meu ser E assim eu te sinto, amor presente que não vai ter fim E assim eu te sinto, é tudo pra mim Meu bem querer, desejo no meu viver Essa é você, olhar de menina, alma de mulher Essa é você, olhar de menina, alma de mulher Que vive em meu ser E assim eu te sinto, é tudo pra mim E assim eu te sinto, é tudo pra mim E assim eu te sinto, é tudo pra mim